Aí rapaziada, fala aí pra vocês, 200 reais de gasolina, mas nunca dois dias, olha isso! É moleque, música nova aí dos meus amigos João Fernando e Gabriel, quero convidar vocês aí a Taíno na música deles, que tá aqui na descrição do vídeo pra concorrer um iPhone XR e curtir esse som também Mano, as regrinhas estão lá, eles vão sortear um iPhone XR pra quem correr na descrição do vídeo aqui agora e comentar lá Mas tem que ficar atento às regrinhas, hein mano, senão você não vai ganhar o celular Mano, um iPhone XR não perde tempo, curte-se só rapaziada Hoje é rolê noturno, mano, a gente não vai ficar usando o rolê noturno E já tô começando aqui com esse somzinho aqui, ó, pra um negócio ser pancado, tá ligado? Pancado, ó E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Tô muito de boa, mano! Tô ótimo hoje! Tô muito de boa! Muito de boa mesmo, por quê? Mano, final de semana aqui na minha cidade, tá ligado? Pelo menos aí na de vocês também deve ser E com certeza é dia de dar aquela causada, mano Porque final de semana a gente não pode ficar tranquilo, tá ligado? Tem que sair, mano, e dar aquele rolê com as naves Eu não sei se eu vou fazer um pânico hoje de S1000, de R1200 ou com o carro Meu carro tava estragado, ele voltou Cês tão ligado que o negócio tem um ronco animal Então, mano, tô bem na dúvida do S1000, tá ligado? Mas falhar na missão, eu acho que a gente não vai não Também não vejo a hora, tá ligado? De chegar o verãozão, mano Pra eu poder usar essa piscina, mano Porque tá frio, tá ligado? Tipo, a água tá muito gelada ainda, mano Não dá pra quase nem usar a piscina Depois que eu mudei pra essa casa aqui, eu tive muito azar com a piscina, né? Porque, mano, quando eu mudei a piscina ficou quebrada tipo quase três meses, mano Foi bem no começo do ano, sabe? E quando a piscina arrumou, já tava frio Não dava mais pra usar A gente conseguiu usar um dia ou outro, assim, sabe? Vem batendo queixo, assim, de frio Então, e agora o verão tá chegando, mano O verão tá chegando E a gente tem que aproveitar essa piscina Porque também meu tempo aqui na casa tá se esgotando A imobiliária já tá perguntando quando que eu vou sair Porque, mano, agora nesse mês de novembro Provavelmente eu vou ter que sair da casa, mano Eu tô bem triste com isso, tá ligado? Piscinona dessa aqui, tá ligado? Ai, nossa, como eu queria dar um pulo aqui agora Pena que tá muito gelado, mano, muito Vocês devem tá achando que eu tô zoando, tá ligado? Mas eu não tô, mano É muito gelada a água Muito, muito mesmo Essa casa aqui, não sei não, hein, mano Mas eu acho que ela vai ficar só na saudade, já, já Vida que segue, né, rapaziada? Vocês que acompanham o canal aqui comigo Sabe que a gente é guerreiro, né? A gente batalha muito aqui no canal Já não é de hoje, né, mano? Tem tempo já e... Bagulho é louco, parça Bagulho é louco Aqui nós não abaixamos a cabecinha, não Aqui a cabecinha vai de pé Porque nós é monstro Quer passear? Vamos passear? Vamos passear? Hã? Quer dar um rolê comigo? Só se limpar a ramela Limpar a ramela E essa ramela nos vai Olha aí aqui Olha aí aqui, ô José Ramela Olha a ramela, mano O que que eu faço, tio? O que que eu faço com você, cara? Você vai ficar rodando aqui? O que que eu faço com você, ô Ramelento? Tá fugindo da câmera? Não me filma? Não quer que eu te filma? Né? Só porque você tá ramelento? Ai, ramelento Peguei a coleira aqui, ó A gente que bicho veio Hã? Tá louco pra sair, né? Vamos lá Vamos dar uma volta Vem Nem precisa esperar muito Nem precisa falar muito, né, Jack? Nem precisa falar muito, né? Quer passear? Vamos passear? Então vamos Vamos, vamos, vamos Acho que gosta, quer ver? Ó Vai, vai, vai Vai pro lado aí, vai Vai, vai Nossa, você acha que você vai dirigindo? Vai pro lado aí, ô Ramela Deixa eu tirar essa ramela dos olhos Jesus amado Deixa eu tirar isso aqui Saiu? Melhorada, né? Vai, 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 parça Deixa eu sentar aqui Deixa eu sentar, parça Vai pro lado aí, parça Vai lá Vai lá pro lado lá Vai Isso, irmão Fiquei de boa Tá ligado? Fiquei sossegadão Tá ligado? É Agora vai dar um rolê, mano Boa Bichinho já acorda, hein? É, rapaziada Nao de zera E aí, Jack Você tá preparado? Segura, Jack É, Jack O bagulho é doido, cachorro Doido Doido Doido, cachorro Ó É, cachorro, você tá achando que é? Segura na reduzida, hein? Mano, o carro na hora que acelera, velho, ele puxa tipo tanto, tá ligado? Vai até pra trás, tá ligado? Mas Na moralzinha, tá ligado? Que eu passo ali pra comer o negócio E Já tá um trânsito Tá um bar e pano Tá passando Tem que ir na manha Tem que ir na manha Eu tô com fome Você não tá nem aí, né? Você não quer saber da parte da ração, né? Seu 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 cretino Aê Aê, rapaziada Que belezinha, hein? Tãozinho Ai Um é de queijo Um é de Sonho do bálsamo E aí, Jack O que você tá aprontando aí? Você tá procurando o que, hein? Fica aí, meu Enquanto eu compro Rapaziada Cezinho, né, mano? Você comeu pastelão, tá ligado? Tá ligado Agora, mano Tá na hora de causar no do Flux Squad, mano Vai se o Flux aqui Aí daqui É Nossa Senhora, tio Tá caminhão, hein? Todo mundo, mano O cara falou assim Vai, acelera Então, pego aí Aí daqui Ih Ih, rapaziada Vai ficar com a Shaklaiana, hein, doido Uhum Ah, cachorro Ah, Shaklaiana Isso Isso Onde que é, hoje, que é, hoje, que é, causa, hein? Pô, passaram o autobaladinho, hein, moleque Vocês vai ver O bagulho fica louco Chega só no partizão Tá difícil segurar a câmera, hein? Tá difícil Eita, pô É, mano, pro cara segurar a câmera dentro do áudio tem que ter braço, hein, gente? O bagulho é zica, mano O bagulho puxa do lado, hein? Oi Tá difícil aqui, segurar Tá difícil segurar Será que dá um erro na rua? Nossa senhora Nossa Não dá pra segurar firme aqui, não, mano Desce aqui, eu vou subir lá em cima e descer só pra não ver o jeito que é o carro descendo Tá Fica aí que eu vou descer só pra não ver Tá É muito forte, mano Olha aí Forte demais, mano Faz Não vou passar no autobaladinho aqui, não, moleque Causando de áudio, hein, rapaziada Eu sei que vocês queriam muito esse vídeo E eu queria mais ainda, lembra? Porque o tempo que o carro ficou parado Ficou R$7.000 pra arrumar Quem que não quer voltar a dar um bolzinho com o carro, né? Quem que não quer? A saudade bate Ah, não bate, né? Não teria vontade de vender mais O cara que tá quebrado Eu vou vender Aí, agora que pega o carro de moto Você só quer andar, acelerar, causar Ver as minas entrar em choque Quando as minas que choque Você sabe, vem dentro Nossa, você vai passando Tá muito Vai tá, né? Tem que tá Será? Aham Olha aí Ó Deixa, Maria Vai do céu Ó, lesão, pancada Vidro aqui eu tenho que arrumar ainda, mano Trolar as minas aí Tu me desacerta Tu me maraviliza desse aqui Nesse aqui, cara Estrala em todas as marchas, né? Todas O carro voltou melhor do que tava, tio Trocou uma placa que reconhece Troca de marcha e tal Tá trocando de marcha muito mais rápido, mano Trocou uma placa atualizada Comprou no direto na Audi, tá vendo? É, eu vou ver O carro aqui Só o carro aqui, mano Ficou em choque Esquece, papai Esquece, ó Segura o cartão Ó, o cartão, ó Ó Vou trocar ideia com o crux Vamos Trocar ideia com o parceirinho nosso aqui Vamos ver o que você tá acontecendo aqui nesses crux, né? Eu acho que lá Onde que não começou O rolê tava 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 lotado O que será que você tá tendo ali, mano? Não faço ideia Eu nunca vi aquilo ali na vida, doido Nunca passei Eu passei já lá Mas não tava tão lotado O negócio aqui tá louco Esse é que tá doido O que que tá tendo aqui hoje, doido? Hoje vai ter balada Vai ter fogo no parquinho Ô, Gluck Feio muito barulho aí, mano? Rapaz, do céu Tá louco Meu ouvido tá doendo Não precisa voltar esse carro, esse carro aí Não, não, não dá mais não Vai mais barulho que moto Coloquei o carro com o pedaço de cana Não, tá que faz Não poma acelera não, hein? Chega Ó Mentira Eu vou dar um rolê aí Esse pau encosta Vem sim Vai mais aquela barulhinha, vai Vai mais aquele cortezinho Só mais aquele cortezinho Só mais um, tá ligado? Só mais um Mano, eu não tenho maturidade pra ter esse carro, né? Por isso que eu fico fazendo isso, tá ligado? Mano, o negócio Essa, é uma máquina, na verdade Uma máquina E, rapaziada Tá terminando o próximo, né? E eu me dar uma causadinha mesmo No passado, não é porque nem começou Que tava, mano, ó Chaco Baiano Lá, sulitando Tava chacoa Tava chacoaiano aqui, mano Bom, galera a camiseta do canal do meu site, que daqui eu não vou primeiro link da descrição desse vídeo. Bom, eu venho nessa, muito obrigado todo mundo e até a próxima, hein? É nóis, valeu! Fui!